O Campinense apresentou no último dia 15 de maio sua equipe de taekwondo, em parceria com o professor Ricardo Henrique, que tem quase 10 anos de experiência no treinamento de equipes de artes marciais. Dessa parceria, nasce o projeto Raposa Olímpica, que tem como objetivo resgatar o histórico do Campinense de um clube poliesportivo, sendo representado também por esse esporte olímpico. O professor Ricardo Henrique contou um pouco do projeto e as competições que a equipe já terá pela frente. Nosso projeto aqui, Raposa Olímpica, ligou com o intuito de trazer para o clube a importância de trazer tanto a modalidade olímpica como paraolímpica e fazer uma boa representação de uma equipe que já vem fazendo competições a nível nacional e estadual. O nosso desafio de 2021 é montar uma equipe competitiva, onde a gente está desde 2020, mesmo com a pandemia, a gente vem trabalhando com o projeto de estar pronto para qualquer tipo de calendário. A gente tem hoje atletas de faixa preta que estão classificados para as seletivas, tanto Grandes Lãs como a seletiva a nível nacional e também atletas que estão na sul da Olimpíadas, que vão passar a seletiva rumo à Olimpíadas em 2022. Então, isso é um pouco do nosso projeto que a gente está trazendo e com certeza vai trazer grandes tempos aqui para o nosso clube. O atleta Gabriel Vasconcelos, de 19 anos, já faz parte do projeto e atua na categoria até 68 quilos. Para ele, representar o Campinense Clube traz motivação. Agora, com o apoio do Campinense, a equipe toda quer muito trazer a equipe, quer trazer medalha, quer trazer troféu para a Paraíba e também para o Campinense, certo? Ele é um grande apoiador da nossa equipe e a gente vai buscar todos os títulos em primeiro lugar. A partir de agora, os atletas do projeto Raposo Olímpica se preparam para representar o Campinense Clube Campina Grande e toda a Paraíba em competições locais, regionais e nacionais. Campinense e tal como! Capinense e tal como!